Eu amigo da cidade grande Tem a ver um romper de aurora E o sol vermelhando a tarde As belezas dos campos floridos E o prazer na vida de ter liberdade Tem a ver um passar de boiada E poeia levantar do chão Com o garro de boi carregado Na descida ranchendo os bocão Vou nascer de uma lua cheia De belezas sem comparação Comprovar as belezas, encanto deste meu recanto Que chama sertão Vai ouvir quando cai a tardinha Na paia da pia o chororó E distante nas matas sombrias O triste cantar do jaó As rolinhas andando de bando Na areia faz caracol Resca a espora, bate a asa E canta o rei Do terreno em cima do baió É o convite de um simples caboclo Vem conhecer minha moradia O meu mundo, meu reino encantado De paz, amor e alegria Eu duvido que este cenário Teu amigo você conhecia Desfruta da fartura e riqueza Que a mãe natureza nos dá todo dia E aí E aí E aí E aí E aí E aí